Único curso de Coding validado de verdade, de verdade, do Brasil e do mundo, isso mesmo, o meu curso é o único curso validado de verdade. E pra te provar isso, eu vou te provar de diversas formas. Parte número 1, forma número 1 que eu vou te provar. Primeira coisa, vou fazer um desafio pra você. Gosta de desafio? Então vamos lá. Primeiro desafio aqui pra vocês. Eu te desafio a encontrar algum outro curso de Coding que seja em videoaula, que tenha mais de 400 videoaulas e que tenha mais de 40 horas de aula. Se você encontrar, manda pra mim aqui o curso com mais de 400 aulas, com mais de 40 horas de videoaula, que eu, eu, vou te dar meu curso de graça, tá? Pra primeira pessoa que conseguir encontrar um curso no mercado, que seja em videoaula, atenção, em videoaula, que tenha mais de 400 aulas e mais de 40 horas com certificado, manda pra mim que eu vou te dar meu curso de graça, tá bom? Segunda coisa aqui que eu tenho pra falar pra vocês. Por que ele é 100% validado? Por um único motivo. Porque hoje nós temos mais de 200 alunos formados no nosso curso de Coding. E esses 200 alunos formados já estão trabalhando no ramo e já estão ganhando dinheiro de verdade. Correto? Segunda coisa aqui, ou terceira coisa muito importante que eu tenho pra falar pra vocês. Curso de verdade, curso de qualidade no mercado, é curso onde você vê uma pessoa que ela está sempre no mercado. E pra que você possa ver isso, é muito simples. Eu tenho como te provar por A mais B, tudo que os outros caras falam mal de mim, que falam que meu curso é ruim, que falam o que quiserem falar, pra você não entrar no ramo, tá? Já desconfia. Se o cara, ele diz que ele não vai te ensinar, desconfia que ele vai falar mal de quem ensina, tá bom? Ele não tem nem a capacidade de poder te ensinar. Então, se o cara, ele não ensina, desconfia, porque ele não quer você, você, dentro do mercado dele. Ele quer te excluir, ele vai colocar, vai falar o que for necessário pra poder te excluir do ramo dele. Ele não quer você, como competidor no mercado, não quer você trabalhando no ramo dele. Ele quer te excluir do ramo. Então, o que esses caras fazem é falar mal de tudo e de todos que possam aprender, ou quem vai ensinar pro cara aprender a entrar no ramo de code. Então, atenção, mais uma coisa aqui pra vocês. Vocês querem mais um desafio? Vou entregar aqui mais um desafio pra vocês. Entrem em contato com os caras do ramo de coding. Aqueles que forem meus alunos, eles vão falar. E peça pra eles, eu quero aprender coding. Os que já são meus alunos, eles vão falar assim, você quer aprender coding? Eles vão falar, vai lá, entra no curso do Nobre e aprende lá no curso do Nobre. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que vocês vão ver que vão ter pessoas do mercado que não querem você dentro do ramo, que além de falar mal de mim, além de falar que você não vai conseguir, além de falar que é muito difícil de você aprender, o cara ainda ele vai pegar e ele vai te maltratar, ele vai te receber da pior forma possível, não vai querer te explicar nada. E no máximo do máximo que ele vai poder fazer por você é falar que você pode trabalhar em parceria com ele. E essa parceria é aquela velha história de parceria, aonde você vai ser funcionário, tá? Não confunda parceria com outra coisa, porque no estilo de negócio que ele te apresenta, você é funcionário dele. Funcionário, tá? E eu vou te explicar o porquê. Por que você vai ser funcionário do cara? Número um, você não vai ter sua empresa própria. Número dois, você vai depender do cara pro resto da vida. Número três, ele que vai te dar o seu salário. Número quatro, você vai ter todo o trabalho e ele vai ter muito pouco trabalho. E número cinco, obviamente, ele não iria colocar você como parceiro dele se pra ele não fosse muito mais vantajoso você ser parceiro dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai te iludir dizendo que você será parceiro dele, que você na verdade vai ser funcionário dele. Por que eu digo isso? Número um, ele pode do dia pra noite falar assim, não preciso mais de você, você está desempregado. Ou seja, isso é o que acontece. Só que você não vai ter décimo terceiro, você não vai ter seguro desemprego, você não vai ter nada. Ele simplesmente vai dizer, eu não preciso mais de você e ponto. Você vai sair dali sem saber nada sobre coding. Porque ele nunca vai te ensinar nada sobre coding, porque a partir do momento que você aprender coding, você não precisa mais do seu parceirão. E aí o seu parceirão nunca vai te ensinar. Isso é algo que você não entende porque o cara te enrola e aí depois quando você entende já é tarde demais. O que eu ensino para os meus alunos é uma coisa simples. Eu não vou ganhar nada do seu dinheiro. Eu não vou ganhar nada do que você ganhar no seu dia a dia. Você vai aprender tudo, vai ser 100% autônomo. O que é autônomo? Para quem não sabe, autônomo é ter autonomia. Então você não vai precisar de ninguém. Você mesmo vai ser seu próprio chefe, você vai gerenciar a quantidade de clientes que você vai atender, você vai gerenciar o valor que você vai cobrar e ninguém pode te demitir. Você vai gerenciar o quanto você ganha, o quanto você vai guardar para o seu décimo terceiro, quando você vai tirar férias e tudo mais. E você não vai depender de ninguém. Não tem como ninguém te mandar embora. Você não tem parceiros, você não precisa dividir nada com ninguém. Todo dinheiro será 100% seu. E só para deixar claro, dos nossos alunos a gente tem uma coisa que é muito legal, mas muito legal de verdade. E que eu sou muito grato e muito feliz a cada aluno meu que entrou no ramo. E eu fico muito feliz em ver cada aluno meu que está se dando bem no ramo de coding. Dos nossos mais de 200 alunos formados, formados no ramo de coding, muitos deles, mais de 60 dos nossos alunos, nem no Brasil estão. Brasileiros que estão nos Estados Unidos trabalhando com coding, porque lá não existia. Não existia o profissional de coding. Algumas pessoas faziam o coding, mas não levavam isso como um ramo profissional. Tem brasileiros também trabalhando com coding na Itália, que são alunos nossos também. Estão profissionais no coding e aprenderam tudo com o meu curso e estão trabalhando na Itália. Tem alunos de Portugal que já estão trabalhando em Portugal com coding, tanto nas linhas que tem aqui no Brasil, quanto nas linhas que tem lá em Portugal. Também temos alunos na Alemanha e muitos outros países. São muitos brasileiros que estão se dando bem na vida, trabalhando com coding e não somente aqui no nosso Brasil não. Então, uma das coisas que muita pessoa pergunta, muita gente pergunta, é que fala assim, Nobre, eu quero aprender coding, mas eu moro numa cidade pequena. Será que eu vou conseguir? Nobre, eu quero trabalhar com coding, mas eu não sei. Porque, assim, coding é um serviço que você só vende, você só trabalha com Instagram. Na verdade, não, amigão. Vou te explicar uma coisa muito importante que eu explico para todos os meus alunos. Até aqui vai ser um bônus desse vídeo, tá? Para quem ficou até aqui, vai ser um bônus desse vídeo. Para que vocês entendam, coding não se vende somente por Instagram, tá? Hoje em dia eu vou falar o que eu trabalho, tá? No ramo de coding, para vocês terem uma ideia de como se forma uma cartela de clientes e como se ganha dinheiro de verdade com o coding. Mas calma, antes disso eu vou falar uma outra coisa. Se você quer comprar qualquer curso, qualquer curso na internet, independente seja de coding ou qualquer outra coisa, para você saber se o curso é algo errado, se ele é um curso que vai te enrolar, se ele é um curso que não é de qualidade, eu vou te passar aqui os passos simples, rápidos e fáceis para você entender realmente se você está comprando um curso de qualidade. Então vamos lá. Primeiro passo aqui para vocês, para você comprar um curso na internet que você realmente tenha a garantia que o negócio é bom. Número 1, veja se existe uma empresa aberta. Número 2, veja se tem reclamação no Reclame Aqui. Número 3, se você está vendo isso num canal de YouTube, algum curso, alguma coisa, alguma propaganda, procure entrar na rede social da pessoa e vê se a rede social da pessoa tem mais de 2, 3, 4 anos de vida. Quanto mais velho for a rede social, por exemplo, a minha aqui no YouTube tem mais de 7 anos de vídeo postado. O que eu quero dizer com isso? Que se tem mais de 7 anos de vídeo postado é porque realmente é um curso de qualidade. Porque ninguém que tem um canal com 7 anos de vida, se empenhando naquele ramo, vai te entregar algo porcaria. Normalmente quem entrega o porcaria é alguém que aplica alguma coisa errada para vocês, é uma pessoa que tem baixa visualização, baixos inscritos e além de tudo fica mudando o nome e criando perfis diferentes a cada mês. Então a pessoa nunca tem uma quantidade alta de visualização, a pessoa nunca tem uma quantidade alta de pessoas inscritas e ela entrega normalmente um curso pequeno, um curso básico, um curso com poucas aulas e com poucas horas. Diferentemente do meu curso que entrega 400 vídeo aulas, porque eu gravei 400 vídeo aulas e mais de 40 horas de curso. Então só para parar para pensar, eu passei 40 horas, 40 horas, são praticamente 4 dias só gravando vídeo na frente da câmera para vocês. Depois disso que vocês olharam se tem um canal com bastante visualização, se tem realmente bastante vídeo aula dentro do curso, se tem bastante horas dentro do curso e vocês verem se é um canal que já tem bastante tempo, aí sim vocês devem ir atrás e comprar e até mesmo ver se tem CNPJ e também se tem reclamações, reclame aqui. Aí sim você vai comprar com uma garantia de que você não vai ser enrolado, tá bom amigo? Passando por aí eu vou voltar agora para vocês e vou falar para vocês, obviamente que eu tinha falado aqui anteriormente para vocês. Trabalhar no ramo de coding não é somente voltado para você atender clientes que venham diretamente do Instagram. Instagram é uma das várias ferramentas, tá? Você pode estar no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ah Nobre, não quero trabalhar com a minha... eu não quero aparecer na frente da câmera. Tudo bem, existem outras formas de você fazer suas propagandas também nessas plataformas, somente sem aparecer também, tá? Não vou te prometer que dá tanto resultado quanto porque não dá. Você vai ter menor resultado. Mas isso não é o principal, tá? O principal é o que eu faço hoje, a minha cartela de clientes. E como é que eu criei minha cartela de clientes? Hoje eu tenho diversos parceiros que vendem o coding para mim e eles ganham dinheiro e eu também ganho dinheiro. A diferença é que o cara não precisa ter um profissional lá na empresa dele para aplicar o coding. Ele não precisa me pagar hora de almoço, ele não precisa me registrar, ele não precisa fazer nada. Simplesmente os parceiros vão fazer o quê? Nobre, aqui na minha loja de Insofilme entrou um carro, vendi o coding para o meu cliente. Quanto que você vai cobrar? Eu vou cobrar o meu preço fixo. Ponto final. Eu não divido o meu lucro com o lojista. O meu preço final para o lojista é R$400. Então eu vou falar para ele, ó, eu vou aí, vou fazer o seu nivus aí do seu cliente por R$400. Ele vende para o cliente dele por R$500 ou por R$600 ou pelo valor que ele achar interessante para ele. Ele vai colocar o valor dele em cima. Diferentemente do que hoje acontece com as pessoas que trabalham em parceria com outras pessoas, né? Que dizem que são parceiros, que são os parceirão, que são os amigão, que não são. Por quê? Você vai dividir meio a meio, 50 a 50. Então você não vai ganhar por carro o valor total. Você vai ganhar muito menos. Se o cara cobrar R$400, você vai ganhar R$200. Então quer dizer, eu trabalho metade do tempo, me esforço metade do que o cara se esforça trabalhando com parceria, do jeito deles, para ganhar o dobro. Então se o cara atende 10 carros por dia, o cara vai tirar R$2.000, né? Se eu atendo 10 carros por dia, eu ganho o dobro do cara, né? Isso é simples, é conta básica, né? Se você for parar para pensar aí, beleza, fui lá. Eu trabalho por mim, cobro R$400 por carro. O que eu vou fazer? R$400 vezes 10, R$4.000 no dia. O cara que trabalha em parceria com os outros vai ganhar metade, vai ganhar R$2.000. Vale a pena você dividir metade do que você está ganhando com outro cara, que ele pode te demitir no dia seguinte, que ele não te paga décimo terceiro, que ele não te paga nada? Eu acho que não vale a pena. Mas voltando ao papo aqui para vocês, eu atendo loja de insufilme, loja de adesivamento de carro, né? De envelopamento. Atendo oficina mecânica, atendo loja de carro usado, atendo preparadora de carro, atendo oficina mecânica, atendo loja de acessórios. Atendo, além disso tudo, né? Eu atendo outras coisas também. Além de lojas de acessórios, preparador e tudo mais que eu falei, aqui para vocês tem muitos outros lugares para você atender. Clubes de carros você pode atender, você pode entrar no Clube do Áudio A3, no Clube do Golf, no Clube do Passat. Você pode ir em encontros na sua cidade de multimarcas para poder apresentar o seu serviço também, tá? Então você tem um leque gigantesco de áreas para você poder expor o seu serviço, o seu produto e para que essas pessoas façam um trabalho de venda. E elas, para elas, é muito vantajoso vender o seu trabalho. Por quê? Porque para o dono de uma loja de insofilme, para o dono de uma preparadora, para o dono de uma oficina, para o dono de uma loja de carros usados, para o dono de uma concessionária, ele não precisa pagar um funcionário a mais. Então ele não tem o custo de pagar décimo terceiro, pagar rescisão de contrato, pagar almoço, pagar deslocamento, pagar, no caso, a questão do transporte. Não tem que pagar tudo isso para um cara. O cara te liga quando tem serviço, você vai lá, faz o seu serviço. Ele ganha o valor dele limpo na mão dele e você ganha o seu valor na sua mão. Então isso para o cara é muito vantajoso. São raros os caras hoje que 100% preferem pegar um funcionário, treinar esse funcionário para que ele fique lá. E ainda assim para a empresa não acaba não compensando, porque às vezes esse funcionário ou ele vai embora, porque ele cresce o olho, ele pode falar assim, pô, no cold eu posso ganhar muito mais dinheiro, meu chefe ganha o dinheiro, ele me paga R$1.300 e eu faço R$1.300 em quatro carros. Eu atendo quatro carros, três carros, o cara faz três carros a R$400, o cara já fez o salário dele no mês. E aí o cara fala, pô, eu não vou ficar trabalhando para ele, eu prefiro trabalhar sozinho. Eu atendo três carros no mês, R$400 cada um, um pau e duzentos, eu já ganho mais do que o cara me paga. Para mim não vale a pena. Então o que acontece? Hoje tem muita gente trabalhando, abrindo sua própria empresa, abrindo sua MEI, sua pequena empresa, que você paga muito baixo um custo para você abrir uma pequena empresa, na verdade não custa nada para você abrir, você vai pagar o seu imposto MEI, que é um valor muito baixo, se eu não me engano hoje por mês acho que é R$70 ou R$76, para você ter a sua MEI ativa tudo bonitinho, pagando os impostos tudo corretinho, certo? E você vai ganhar dinheiro limpo, limpo, na sua mão, sem chefe, sem ninguém poder te demitir e sem dividir o seu dinheiro com ninguém. E é óbvio, com o melhor curso do mercado, o único curso do mercado que eu já disse para vocês, eu quero que vocês encontrem alguém que vai dizer eu ensino para você e eu vendo um curso em videoaulas com mais de 400 videoaulas e além de ter mais de 400 videoaulas, mais de 40 horas de videoaulas. Se você encontrar, me manda aqui ou me chama lá no Instagram e me manda lá no Instagram no direct esse curso que eu quero ver. Eu duvido que ele seja mais antigo que o meu, que ele tenha a mesma quantidade ou mais aulas que o meu e que ele tenha mais horas do que o meu curso. Não tem. Eu garanto para você, na data de hoje, não tem ninguém que ensina code. E eu faço de novo a mesma pergunta para vocês. Vá atrás de quem trabalha no ramo, peça para eles te ensinarem, fala que você vai pagar para eles te ensinarem. Eu duvido que algum deles vai te ensinar. Nenhum deles vai te ensinar. Inclusive, se você começar a fazer muita pergunta, se você fizer 10, 20 perguntas, sabe o que o cara vai fazer para você? O cara vai parar de te responder, vai ser mal educado e vai mandar você se mandar. Porque é isso que acontece, porque eu já vi vários relatos de várias pessoas que entraram em contato com pessoas do ramo querendo aprender e tiveram uma recepção desse tipo. O que é lamentável de pensar que o cara faz code no carro do cliente dele e dá um atendimento e destrata as pessoas do mercado. Põe medo nas pessoas para que elas não entrem no ramo. Eu acho isso muito feio. E hoje eu tenho a alegria de dizer que realmente eu sou o primeiro cara do ramo do coding no Brasil que começou lá em 2011, que tem praticamente 13 anos de mercado. O cara que foi pioneiro no Brasil e pioneiro no mundo a criar um curso de coding de verdade. Porque ninguém teve a coragem e a inteligência de criar um curso de coding do zero até o 100% profissional. Tudo no passo a passo para poder te ensinar da melhor forma possível. E é claro, com o melhor curso de coding do mundo. Beleza? Então eu espero ter passado aqui uma informação legal para vocês, ter explicado um pouco mais sobre o ramo de coding para vocês. E é claro, agradecer a todos os meus alunos e também me deixar muito feliz saber que tem muitas pessoas nesse ramo hoje. Obviamente que entraram no ramo justo e por causa do meu curso. E eu fico muito contente de ter muitas famílias sendo sustentadas pelo ramo de coding que aprenderam com o meu curso. E hoje estão muito felizes ganhando o seu dinheiro honestamente. E além de ganhar o seu dinheiro honestamente sem chefe, sem parceiro, fazendo o seu horário, ganhando o seu dinheiro limpo. E é claro, sem ter que trabalhar para ninguém. Fechou? Então é isso pessoal. Espero ter ajudado vocês. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. E é claro, agradecer a todo mundo que está aqui sempre no canal Nobre Motorsport e aos nossos mais de 40 mil inscritos. E se não fossem vocês, nós não teríamos atingido as nossas mais de 7 milhões e meia de visualizações aqui no YouTube. Fechou? Abração. Tchau, tchau pessoal.